Mora de um Tempo Do preto de Nazaré até a preta da Maré Temos as marcas desta opressão O preconceito é aceito, só quem sofre vai saber Os flagelados com essa perseguição Eles podem até tentar a voz do povo calar Pela culatra, o seu tiro foi em vão Como você vai dormir com esse modo de agir Sua segurança vai vir da educação Oi, já basta Oi, já basta Memória de um Tempo onde lutar por seu direito É um defeito que mata Memória de um Tempo onde lutar por seu direito É um defeito que mata Dos humilhados e ofendidos Dos explorados e oprimidos Dos que lutam e querem a mudança Dos que nunca perdem a esperança Sonhos e sonho ajudam o humor da realidade Por todos os nossos mártires da sociedade Pode parecer difícil termos capacidade E ver além do ouro e da praça Tempo onde lutar por seu direito É um defeito que mata É um defeito que mata É um defeito que mata É um defeito que mata